Boa tarde pessoal, a Zepinha tá aqui, o Rafaão está ali ó Bom dia, bom dia, bom dia Boa tarde amor Porque a gente não almoçou ainda É meio dia agora? É que horas são? Meio dia e meia E a gente continua aqui pessoal, na frente da casa do Edson Esperando arrumar a Kombi E essa semana a gente já vai estar pronta a Kombi Vocês sabem, teve feriado aqui, dia 7 de setembro Então estava fechado, retificou tudo E o nosso motor está na retífica, as coisas estão na retífica Para o nosso mecânico começar a montar o motor Mas eu creio que essa semana a gente já está andando com a nossa Kombi Então vai estar tudo resolvido E aí eu vou mostrar para vocês tudo o que foi o procedimento O que aconteceu realmente com a Kombi, né? Porque a galera vai querer saber aqui E é isso, a Kombi do Zepinha está aqui Está bem sujinha, está precisando dar uma lavada A gente está do lado da Kombi Joaninha Ela está sendo montada, né? Ela tem ar condicionado, pessoal Taca solar, bagageiro Nosso amigo Edson, ele faz a montagem aqui da elétrica Da Kombi Ele tem uma elétrica aqui na alta elétrica E ele estava trabalhando nessa Kombi Joaninha A Zepinha está aqui A gente precisa fazer almoço Está inverno aqui no Rio Grande do Sul em Alegrete Mas está um calor danado Um calor que vocês não têm noção E aqui é uma coisa que eu achei bem interessante É que você acha isso aqui em tudo quanto é lugar Nas praças você acha muita orquídea Muito orquídea você acha Em tudo quanto é lugar você acha essas orquídeas E eu achei bem interessante Vamos fazer agora, amor? Vamos mostrar aí para o pessoal O preço A gente foi no mercado que não é um mercado grande Não é um mercado que a gente gosta de ir A gente gosta muito de fazer Compras no estoque, tá galera? Daqui do Sul O estoque para nós é o melhor Mas Aqui a gente está fazendo tudo a pé, né? Porque como a gente está sem a locomoção da Zepinha A gente está andando a pé Então tudo que a gente tem que fazer A gente andou aqui acho que uns 3km Para chegar até o mercado Bora lá Esse aqui é um leite LG A gente foi no mercado Dutra, né? Esse aqui é um leite LG Foi 5,75 Quanto está? O leite LG é 5,75 Foi 5,75 Foi eu que peguei e eu vi o preço Você não viu o preço do Lisoform Que trouxe o erro Aqui, ó Cheiro verde Vamos lá Tempero verde Ele chama aqui 5 reais 5 reais Bem caro Bem caro Mas a gente vai fazer ele uma macarronada agora, né, amor? Ah, tem que ter Menor do dia hoje é macarrão Aqui comprei também banana Banana que a gente está precisando comer Porque a gente precisa de ferro Aqui a banana nanica, nossa Eles chamam de catura E 5,99 o quilo Aqui tem 7 reais E 25 centavos Não está caro a banana 5,99 o quilo acho que é o preço É, ela é muito saudável É importante você ter uma banana na sua dieta Esse foi 5,99 o quilo também Dois tomates 5,99 o quilo Quanto que ficou esses dois tomates? 2 reais e 61 Dois tomates Um eu vou usar agora Para cortar bem picadinho E colocar no molho da nossa macarronada É esse franguinho 10 reais, ó Sobrecoxa temperada 16,98 o quilo Tem já um neguizinho Uma carne seca, né? É, na verdade isso aqui eu vou fazer com feijão normal mesmo Não vou fazer com feijão preto não Tem um feijão normal ali aberto E eu quero usar antes de sair do Brasil Então eu vou usar ele Vamos fazer uma feijoadinha com feijão carioca Vamos ver Nunca fiz na vida Essa semana a gente sai do Brasil, pessoal Essa semana a gente está cruzando a fronteira com a Argentina Aqui, esse catupiry aqui Esse requeijão cremoso 9 reais Meio carinho, mas Era o melhor O resto estava tudo com amido Gente, quando vocês forem comprar requeijão Fique esperto Leia atrás Tem que ser Tem que ter leite, né? Eu fui pegar Eu peguei um Tayane pegou um que tinha amido Tinha batata Tu sabia Peguei errado, né? Ó, esse daqui já não Esse aqui tem creme de leite, ó Tem coalhada Daí o que mais tem? É Daí tem o resto que tem As coisas aí Que é Aquelas paradas aqui De conservador, blá, blá, blá Mais importante é ter Creme de leite Coalhada 9 pila Mel Café, eu só tomo café com mel Café com leite e mel Só é adoçado com mel Eu não consumo açúcar de forma alguma E estava meio caro esse mel aqui Quanto que estava? Ele não consome açúcar assim Natura, né? 17 reais Os produtos consomem Ah, o açúcar Se ele vier embutido no bolo Não dá pra tirar, né? É, então Agora eu não ponho açúcar em nada O pão estava 18 reais Eu falei, não vou levar esse pão Estava muito caro Aí eu peguei esse aqui Nossa, esse pão aqui é zero lactose Que loucura Então, então É o pão tchê Será que é bom? Então deve ser só com água Pão tchê, 6 reais 6 reais com água Vamos provar Vamos provar, vamos ver Porque normalmente lá no estoque A gente paga 10 reais Aquele é 13 anos E esse é 13 anos, né? E não tinha Tinha, mas estava muito caro O lizoforme até ele Tinha visto o preço de 9,99 Mas era de meio litro Na hora que eu fui lá Pra reclamar com a pessoa Eu vi que ela tinha visto errado Esse aqui estava 16,99 Essa aqui, pessoal O lizoforme Minto, 14,98 O lizoforme eu uso Pra mistura do porta-pote, tá? Então ele é muito bom Pra mim Não tem desinfetante melhor Do que esse aqui Pra mistura do porta-pote Mombiju Pra lavar roupa A gente precisa lavar roupa hoje Aqui da Magra Olha lá Quanto ficou o mombiju 9,99 9,98 9,98? Sim, ó E aí da Bombril Uma marca boa 9 lavagens 9,98 E o que restou agora Foi a minha A feira da rua A minha feira da rua Que eu peguei lá Pô, se você for em São Paulo Comprar um pacotinho Um potinho Com isso aqui Mais de 20 reais Você vai pagar mais de 20 pila Um potinho desse aqui Com essas nésperas Esse de graça agora E aí o total da compra Pessoal 37,51 reais É que deu pra comprar Isso daqui Isso daqui E isso daqui Comenta aí Qual que é a região de vocês Onde que vocês moram Aqui do Brasil E Quanto que você acha Que foi caro Essa compra Que a gente comprou Ou não Assim A gente não achou Nem barato E nem caro Então acho que tá Razoável o preço Porque aqui tudo Que a gente compra Dá 100 reais É incrível, né Tudo, qualquer coisa 100 reais E aqui pra economizar espaço Quer dizer A gente tá com um déficit de panela Tem duas panelas Que estão sendo utilizadas Então a gente vai ter que Improvisar Vou fazer no forno Sabe como a gente tá feliz Porque essa semana aqui A gente vai conseguir voltar pra estrada A gente tá muito feliz, pessoal Porque não é fácil Você ficar parado Quatro meses, sabe É muita tensão, né A gente sofreu muito Sofremos demais É E agora Acho que agora Vai dar tudo certo A gente vai conseguir Continuar a nossa jornada A gente vai chegar Até o Shuaia Depois a gente vai conseguir Aí, né Subir pros outros países Vamos mostrar tudo De bonito aqui no canal Várias imagens legais Pra onde a gente for passando E conteúdo bem legal mesmo, né Porque a gente O conteúdo aqui do canal A gente gosta de mostrar, né Os passeios que tem O que tem pra fazer Como que aquela cidade Que a gente vai conhecer A gente entra mais Bem a fundo assim Do local Da história, né Então vai ser bem legal Aí a nossa Nova aventura, né Porque a gente tá Retornando A estrada Depois de um Perrengue Assinado com a Combi Zéfinha É Hoje em dia Querendo ou não O canal Ele é O diário de boas De um casal viajante, né E que No momento Tá encarando aí Um perrengue brabo Tchau 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 Tá bom, né, cebolante? Bom. O pessoal que acompanha a gente desde o Paraguai sabe que a gente falava muito isso lá quando a gente tava no Paraguai. É que quando a gente teve muito perrengue, a gente até parou de comentar um pouquinho a nossa vida e tal. Mas assim, pra vocês que querem morar na estrada, a estrada não tem muito luxo, é isso aqui que a gente vive. A gente se desligou mesmo do que a gente tinha pra se desligar da vida, né, do corporativo, de trabalhar no corporativo. E a gente vive uma vida muito simples. A gente, por exemplo, eu não sou mais consumista, então eu não compro mais roupa, não compro mais sapato, não compro mais nada, essas coisas. Então a gente vai vivendo uma vida simples e essa vida simples, ela é mais barata, né. Então tem um custo de vida mais barato do que uma vida no cotidiano normal, que você tem aquele consumismo todo, né. A alimentação que a gente come, ela é básica, não é uma alimentação cara, é uma alimentação barata mesmo. Aí se a gente gastar mil reais de comida por mês é muito, porque a gente não gasta mil reais de comida por mês. E outra, o que gasta mais aqui na estrada é gasolina, entendeu? E também depende de como que você vai se deslocar. Se você for se deslocar muito rápido, aí você vai gastar mais dinheiro mais rápido. Agora você vai deslocando despacito, que é o devagarinho igual a gente vai se deslocando, você vai gastando também menos a gasolina, né, o combustível. E assim a gente vai vivendo, né, amor? Boa, e assim vai, o conselho é, se você quiser economizar, vai devagarzinho. Se quiser pegar as praias do Brasil, a gente já fez todo o Brasil de moto. E eu fico imaginando que maravilha que é fazer de combina ou qualquer outra forma. Que você faça com o seu carro, é mais fácil. Porque você encosta, se você tá na beira da praia, você vai ter peixe barato, você pode ficar curtindo ali por muito tempo e arrumar um lugarzinho pra tomar banho. Nossa, sensacional. Porque a gente tá indo pro frio, mas daqui a pouco a gente vai subir. É, eu tô vendo já a hora de chegar. Já falei, eu tava doida pra chegar no Shuaia, agora tô doida pra chegar na Venezuela. No Equador, no lugar a gente tem as praias, o calorzinho, né. Mas é uma vida assim, bem simples mesmo. Que você vai ter gasto na estrada, se sua couve quebrar, lógico, vai ter gasto. Porque tem gasto mesmo, dá pra sua couve quebrar. E o combustível. A hora pra comer, a gente come qualquer coisa, gente. É muito normal mesmo, a gente não tem esse consumismo todo em comida, sabe. É, a gente gosta de uma carne, quem não gosta. Mas se tem, come. Se não tem, a gente dá um jeito. É. Tranquilo. O mais importante é você tá podendo curtir, descansar, passear. Esse daí eu acho que é a verdadeira essência. Você poder desfrutar do tempo de vida, né. Porque nos é dado determinado tempo de vida aqui. O que que você faz com o seu tempo? Você se dedica com você? Ou você se dedica pra deixar, sei lá, o patrão rico? O patrão rico ou você enriquecer pra gastar quando tiver aposentado? É, tem gente que trabalha, 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 trabalha. Tem muitos conhecidos que trabalham, trabalham, trabalham. Ou só vai trabalhar a vida toda pra não curtir a vida também. Sei lá. Mas aí depende do ponto de vista de cada um também, né. A gente tá aqui pra criticar ninguém. Bem, a gente aqui é a nossa vida nômade. Assim, a nossa vida nômade a gente não trocaria pra uma vida convencional. Hoje em dia, porque a gente tem sete meses na estrada. Então a gente não trocaria a nossa vida aqui, mesmo com todos os perrengues, pra uma vida numa casa fixa, tal, entendeu? Não nesse momento. Nesse momento a gente não trocaria nunca, né, amor? Não é. E creio que seja também o objetivo do pessoal que... Sim, assiste a gente. Que segue a gente. Porque... É isso, aproveitar melhor o seu tempo aqui. Vou lavar isso aqui pra picar. Mas esse cheiro verde foi o mais caro que eu já vi na vida. Pessoal, é uma casa normal. Uma casa assim que você vai ter todos os trabalhos de uma casa que você tem aí na sua casa. Você vai ter o dia de você lavar a sua roupa. Você vai ter o dia de fazer a faxina da sua casa. Ter o dia de tudo. Só ela é reduzida. Sei lá, não sei se é dois... Deve ser dois metros quadrados a Kombi. Eu nem tenho ideia de quantos metros quadrados é a Kombi. Mas tem assim, tem todo o trabalho de uma casa normal. Só que assim, é uma casa que ela anda, né? Essa é a diferença. A gente pode estar em lugares que jamais a gente pensou estar, entendeu? A gente gosta muito de dormir posto de combustível, mas também a gente adora dormir numa praia. Também a gente adora dormir na montanha. Então assim, tem cada lugar que o... Por exemplo, a... Não sei, eu, por exemplo, a gente não ia conseguir ficar numa casa beira praia. Porque a gente não tem esse dinheiro pra pagar. Mas a Kombi leve a gente fica. A gente tem um quintal bem amplo. Isso aí eu garanto pra vocês. Olha que maravilha. Agora... Hum... É que vocês não estão sentindo, mas do outro lado da telinha... Tinha que passar um cheirinho, porque tá um cheirinho. Tá já ficando já. Vamos pôr uma rola da Arco. É, pessoal. Não sei se alguém de vocês já fizeram o macarrão assim. Vou fazer uma coisa que é de cortar o coração do italiano. Que é quebrar. Mas eu vou quebrar. E vou colocar aqui do jeito que tá aqui. Mostra aí, amor. É bastante molho. Pra... Ficar de boa na panela... Eu vou quebrar. Os italianos que me perdoem. Ah, nossa panela é pequena, né? Não tem panela longa. Não. Italianos que nos perdoem... Desta vez. Eu, via de regra, eu gosto de fazer ele inteiro. Mas eu não faço assim, né? Hoje eu tô colocando o macarrão direto no molho. Pra ele ficar bem impregnado. Pegar sabor. E é aqui que ele vai... Ficar. É. Até sair o nosso frango assado. Esse é o diferencial. E é um rango... Que... É... Vegetariano também, né? Pelo menos essa parte de cima. Sem o frango. Né? Sem o frango aqui, ó. Na verdade, nossos amigos aí. Murilão, Rafa. É, garoto. Aí, ó. Fecho. Fecho. É, meus amigos. Enquanto a gente aguarda aqui sair o nosso almoço. Eu vou adiantar já o almoço de amanhã. A gente comprou esse... Kit feijoado. E vamos fazer ele com feijão normal. Né? Tamo aqui já de bobeira. E a feijoada, ela tem que ser feita de véspera. Então, enquanto a gente faz o almoço de hoje... Hum... A gente deixa de molho. Pra dessalgar. Todos os kituts. Esse aqui eu gostei que vem bastante carne, ó. Por mais que eu goste de rabo, orelha e tudo mais, a Thaiane dá preferência à carne seca. Então a gente vai fazer o gostinho dela. E eu vou fazer uma coisa também que eu não fiz até hoje. Colocar... Ah, apesar que eu não vou fazer, não. Eu vou dessalgar isso aqui numa etapa e o feijão em outra. Tinha pensado em dessalgar tudo junto, mas agora eu fiquei pensando... Aquele fitato do feijão, vai que ele hidrate a carne. Daí vai virar uma bomba. Vamos que vamos, chama. Aí pessoal, aí eu dou uma escolhidinha aqui, ó. Pra ver se não tem nenhuma pedrinha. Uma coisa que tem que ficar esperto é isso, ó. E soltando eles. Ó, vai ficando esses gominhos aqui. Mas é só ir soltando. Olha que macarronadona linda. Segura aqui. Sabe o que eu vou querer? Quero guaraná super. Ah, sabe o que eu quero? Eu quero parmesão também. Quem gosta de uma... Pelinha de frango? Fritinha. Essa aqui, na verdade, tá assada. Eu amo. Eu amo. com todas as coisas que aconteceu pessoal eu tava não tava mais usando a pia aqui né para encher de água nem nada a nossa caixa d'água mas como a gente já tem muito tempo que não lava a louça aqui hoje eu decidi lavar para não deixar a mangueira tá aqui debaixo da caixa d'água é ficar seca né e voltar né a rotina normal de lavar louça aqui que é o que eu gosto de lavar louça aqui na Kombi mesmo né não precisa sair para outro lugar para lavar louça posso lavar aqui na casa magna me deixa super à vontade aqui na magna do Edson né e mas é muito bom lavar tá aqui dentro da Kombi também é uma uma coisa que eu tô gostando muito que é esse aqui ó é um limpol e ele é da bombril e lembra o sif da argentina o sif da argentina é muito bom vamos ver se subiu água vamos lá ver ó vamos ver se tá falando ó tá vendo como tá forte a bomba e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Faxinando aqui vai ser um café. Faxinando aqui. Faxinando aqui vai ser um café. Faxinando aqui. Faxinando aqui vai ser um café. 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 Faxinando aqui vai ser um café do café. mexe com a menina ela tava quebrando nozes ai meu Deus ela tava quebrando nozes agora de tarde chegou aí com as nozes da campana que eles falam, campana é como se fosse interiorzão, sabe? campanha campanha, é isso e aí ela tava quebrando nozes eu tô tirando aqui o macarrão do almoço pra guardar, que agora já é de noite, pessoal o dia foi esse, o dia inteiro dentro da Kombi assim, a gente saiu pra comprar coisas, porque a gente tava precisando de comprar uns alimentos, mas tá assim, o dia inteiro na Kombi eu fui na retífica ah, o Rafael foi na retífica, conta aí como foi eu fui na retífica lá e amanhã a gente vai ter já o resultado amanhã a gente vai ver como ficou o motor de em dois anos e agora eu vou ter esse esse trabalhão aqui, bolo de fubá com nozes amanhã a gente vai ver como ficou o motor por dentro da zefinha, né não que ele vai tá montado amanhã porque amanhã não vai montar amanhã tá uma delícia tá, deixa eu ver um pedacinho muito bom pessoal, e assim ó, nossa noite vai terminar aqui hoje para começar eu comprei uns 12 volumes sobre crédito, bancos e investimentos tudo novidade pra mim então é isso aí gente até a próxima ou até amanhã até o próximo vídeo porque eu acho que no próximo vídeo a gente vai tá colocando esse motor então até a próxima tchau minha cabana é só um caixote a 80 por mês sua vida é adorável conheço alguém da Ponta Oeste eu não conheço uma única pessoa desse lado da Bahia deve conhecer Gatsby 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 Obrigado.